Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, gravando mais um vídeo para o canal. E hoje, gente, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o leite aqui em casa, colocar para ferver, o leite de vaca, viu, gente? Para ele não perder, para não azedar. A gente acha que são coisas simples, né? Mas é o simples, faz a toda diferença. E você que costuma comprar leite, né? E o leite pode estar azedando. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço, que fica ótimo, viu, gente? Esperem que vocês gostem, viu? Então, bora lá para a cozinha. Vou estar preparando esse leite para ele ferver e depois a gente vai estar armazenando de uma maneira que vocês vão amar. Então, gente, olha só para vocês verem. Meu leite está aqui, ó, na garrafa pet, gente, viu? Estava até na geladeira, deixei na geladeira. Agora, eu vou estar colocando aqui para cozinhar. Aí, eu vou estar coando, viu, gente? Vocês podem estar coando aí, ó, no congelador, é, no paninho, no paninho aí, ou se mesmo no coador, ou se mesmo nessa daqui, viu? Na peneirinha também dá certo. O importante é você coar. Aqui tem o outro aqui. E agora aqui, vamos coar novamente. Ponto, gente. Já passei na peneira, já coei meu leite. E agora aqui, eu vou ligar o fogo. Liguei o fogo. E aí, eu deixo o fogo mais baixo e vou deixar cozinhando aqui. Na hora que já estiver fervendo, aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para deixar esse leite mais bem cozido, mais bem cozido e também matar todas as bactérias que a gente tiver, viu, gente? Então, espera aí ele vai ferver. Eu já mostro, já venho com vocês novamente. Então, gente, olha só para vocês verem. Nosso leite aí, ó, já começou a ferver, ó, tá vendo? Tá vindo acima. Vamos abaixar o fogo e vamos aqui, gente, ó, tirar ele aqui, ó. Tá vendo, gente? Aí, a gente pega e deixa ele fervendo mais aí, ó, fora do fogo. Deixa assim, só uma partezinha aí, ó. Só uma partezinha. E aí, ele vai estar fervendo. Tá vendo? Olha só para vocês verem, ó. Ele aí não vai vir acima para derramar. Vocês deixando assim uma parte fora do fogo. Vocês estão vendo, né? Que tá fervendo, né? E aí, vocês deixam aí mais ou menos aí uns 5 minutinhos fervendo aí dessa maneira aí, né? Com foguinho assim mais baixo. Olha só, tá vendo? E aí, agora aí, gente, ele mata todas as bactérias que o leite tiver, né? E aí, você pode deixar esse leite armazenado. Eu vou estar armazenando aqui, mostrando para vocês como é que eu faço. Desse jeito aqui, ele bem cozido assim, ó. E ele não azeda, viu, gente? Aí, as pessoas falam, ah, eu comprei leite de vaca, eu não gosto de comprar, porque compra azeda. Não, olha pra vocês verem, ó. Uma ideia boa, né? Rápido de vocês fazerem isso aqui, ó. Maravilhoso, o leite saudável em casa, né? Pode comprar leite de hoje em diante de vaca. Eu aqui trabalho com leite há muito tempo, né? Que eu faço geladinhos. Tudo com leite assim, ó. Saudável, leite de vaca, né? Não uso leite de caixinhas, né? Pra mim fazer meus geladinhos. E pra gente fazer bolo e nós fazermos essa receitinha aqui em casa também. E também pra tomar com cafezinho, né? Cafezinho com leite é ótimo. Olha ali, ó. Aí, eu deixo aqui 5 minutinhos fervendo. Aí, eu já mostro pra vocês, viu? Até daqui a pouquinho. Prontinho, gente. Olha só pra vocês verem. Já se passaram 5 minutinhos aí fervendo, ó. E agora, eu vou tá desligando o fogo, né? Aí, eu vou mostrando pra vocês aqui como é que eu faço depois que o leite esfria. Desliguei o fogo. Pronto, gente. Já coloquei meu leite aqui, ó. Pra ele tá esfriando. E depois que ele esfriar, gente, ó. Eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu encho a garrafa pet, né? Com leite já cozido. Esse aqui tá cozido, gente, ó. Chega tá congelado, ó. Congeladinho, tá vendo? Vocês podem ver, ó. Tá bem durinho, congeladinho aí, ó. Aí, você, depois que tiver bem friozinho, viu? Tiver bem friozinho, você coloca na garrafa pet. Aí, coloca na geladeira, lá no congelador. Na geladeira, na parte que vocês veem que conserva mais, né? E você deixa esse leite lá cozido. A hora que você quiser fazer qualquer coisa, gente, ó. O leite já está cozido. E também, ele não vai azedar. Portanto, que ele já cozinhou. Bem cozidinho, no congelador. Aí, você tira da geladeira. Coloca lá em cima da pia, no lugarzinho lá. Rapidamente, ou dentro de uma água, dentro de um balde de água. Ele descongela rapidinho. E aí, você vai tomar com seu cafezinho. Você vai fazer seu bolo. Vai fazer sua canjica. Vai fazer seu arroz doce. Pra qualquer coisa, sua vitamina, que vocês quiserem. E seu leite não vai perder, viu, gente? Dica de milhões. Espero que vocês gostem, viu? Faça isso desse jeito aí. Que vocês, jamais, leite de vocês vão perder de jeito nenhum. Nem azedar, viu? Eu sempre faço assim. Porque aí, também, já não gasta gás. Já sirvo todo de uma vez só. E agora, aí, você já coloca lá. E guarda lá. E na hora que você quiser, é só pegar e servir. Espero muito que vocês tenham gostado, viu? Se vocês gostar, vocês deixem um comentário. Inscreva-se no canal. Compartilha. E é isso, gente. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijo a cada um de vocês. E é isso. E é isso.